Lembra? Lembra que eu ganhei de uma vez? Não é verdade? Gira aí o teu dedinho! Eu não tenho tempo Você vai ganhar veja Vem com as fotos Eu não tenho tempo Não tenho tempo Não tenho tempo Não tenho tempo Eu não tenho tempo Gostei aí o teu dedinho